E em setembro de 2021, numa viagem para Aruba, em Eagle Beach, num jantar romântico, ao som de um violino e ao pôr do sol do Caribe, de surpresa e de joelhos como mando figurino, o Vinícius tirou as alianças do bolso e fez o pedido de casamento. E como todos podemos ver, mais uma vez, a Ariane aceitou. Música Mal posso esperar para continuar essa jornada ao seu lado, com todas as aventuras e momentos felizes que ainda estão por vir. Agradeço a Deus pelo meu maior e melhor presente, você. Música Música Bom, e hoje, diante de Deus, nossos familiares, padrinhos e amigos, prometo te amar. Respeitar e tentar ser melhor a cada dia. Mais paciente, sua parceira de vida e confidente. Te amo. Por isso, Vinícius. Ame a Ariane. Por isso, Ariane. Ame o Vinícius. Façam disso um objetivo de todos os dias, dizendo para si mesmos. Hoje eu vou amar a minha esposa. Hoje eu vou amar o meu marido. Ame o Vinícius. Música Tchau, tchau.